Boa noite, estou aqui fazendo a apresentação do livro de quadrinhos Nina no Subterrâneo O Rato é o Gato do Rato, envolvido com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Também gostaria de agradecer aqui a Biblioteca Virado Correio a abrigar aqui o evento. Tematicamente, nenhuma obra é produzida sem novato, e não é propriamente se a gente vai escrever um livro, uma história em quadrinhos, no caso, a gente está pensando em fazer dentro de um determinado gênero ficcional, mas sempre a gente acaba sendo influenciado. E, no caso aqui, você tem alguns antecedentes. Eu já fiz um curso com o professor de João Morales, que a gente chamava de história de portal. Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz. Aqui, esse é um livro que foi publicado há um tempo no Brasil, Onde Vivem os Monstros. Mas é basicamente esse tipo de história, em que você tem a personagem, um heroína, um herói, no caso, um livro de monstros, que vai parar num mundo fantástico, e daí depois tem uma aventura, uma que meio que modifica a vida da pessoa, e depois ela retorna para o real. O público, não sei se esse gênero tem um nome, mas no mundo da cultura pop japonesa, eles criaram um nome. Esse nome tem um nome de Isekai, que é japonês, é mundo diferente. História em quadrinhos, animação, eles têm um gênero de literatura que eles chamam de romance leve, que são os livrinhos aí, livrinhos assim, de histórias mais pop. Bom, aqui, saindo um pouco da literatura, a cultura pop, você tem o Caverna do Dragão, um desenho de Maru Passou nos anos 80, que lida com essa temática também de pessoas normais que vão parar num mundo fantástico. Assim, o filme de nação japonesa, o Viagem de Tirino, também essa coisa de uma pessoa normal que vai parar num mundo fantástico, tem uma aventura. E aqui, esse aqui, As Aventuras da Turma da Mônica, que no fundo é uma compilação de desenhos do Mônica de Sousa. Até esse aqui, que é meio parecido, nessa história, tem uma linda que vai e encontra a cidade do subterrâneo dos ratos, aqui é uma história que a Mônica, ela é reduzida ao tamanho de uma de um rato e ela também vê como é o mundo do status invisível para a gente. Então, você tem esse contexto de gênero de história aqui, que você tem esse cara. Agora, mais gêneros aqui, você tem esse subgênero da ficção científica que o pessoal chama de espada e planeta. Que você pega, você tem foguete, nave espacial, só que daí você tem um cara lutando espada, castelos, você tem uma sociedade aí arcaica, que tem reis e rainhas governando. Isso daí, no fundo, é um pouco... Você tem, por exemplo, o mundo lá do Senhor dos Anéis do Tolkien, você joga num passado mitológico, para você ter aventura e fantasia. Aqui no espada e planeta, você está usando a tecnologia para criar essa fantasia. Pode ser uma nova espacial que te leva para um outro planeta, para você ter uma aventura, ou é o futuro, mas, em suma, você não usa mais a magia, mas a fantasia de tecnologia para ter um mundo de fantasia. Você tem até uma derivação do espada e planeta, que é o Guerra das Estrelas, que a pessoa chamaria mais de órgão espacial, que você não tem mais... Tanto esse aspecto meio, como posso dizer assim, anacrônico, de você ter espada, só que você tem espada laser no Jedi, mas eles vivem, então, isso faz sentido no contexto aí de alta tecnologia. Você não está fazendo realmente uma especulação dos efeitos do mundo tecnológico, você, na realidade, você está usando a tecnologia como uma desculpa para você ter uma grande aventura fantástica. No fundo, é um pouco o raciocínio que está na minha história também. A tecnologia que aparece na minha história, tecnicamente, minha história é de função científica, mas a tecnologia funciona mais como magia, uma máquina que transforma o ser humano num rato, uma cidade superlínea de ratos inteligentes. Então, isso é uma coisa que o cinturador fala, mas isso aqui não tem nada a ver com nada, mas é aquela coisa, a fantasia, fantasia de ficção científica. Bom, aqui, outros influências do livro funcional, você tem esse... No dia das fábulas, os contos de fadas, você usa não só o fantástico, mas essas relaçõezinhas simples, por exemplo, aqui tem essa ilustração aqui do La Fontaine, da história do louco do cordeiro. O louco é o forte, o símbolo do forte, o professor do cordeiro, o inocente, o indefeso, não é uma história de zoologia, é uma história que a gente associa para esses animais, determinados conceitos que a gente usa. Histórias também, você tem reis, rainhas, o rei não é só o cara que está no comando, o rei é meio que um símbolo, ele é meio que o espírito da nação. Na vida real, o rei é simplesmente um cara que está lá no poder por causa de uma tradição determinada de política. Mas aqui, nessas histórias, o rei é meio que como se fosse a alma do país. Bom, e aqui, você tem aqui o Deus do Zopo, o La Fontaine, o Anderson, e aqui o Bernardo e Bianca da Disney, que ele pegou esse universo das fábulas e jogou nesse mundo mais da cultura pop. Bom, e aqui, algumas referências que tem o Dr. Jack e o Mr. Hyde, do filme do Lobisomem, com o John Cheney. É esse tipo de história. Tem um personagem que, por causa de um acidente em tecnologia, ele acaba sofrendo uma transformação que revela a sombra, o lado animalesco dele, o lado sombrio dele. Mas também tem aqui a influência da Belha Fé, em que você tem a heroína que consegue encontrar um outro lado desse ser aí meio monstruoso. Bom, outras referências aqui. Você tem o Lovecraft. O Lovecraft, ele trabalha com terror cósmico. Você tem forças incompreensíveis e muito acima do ser humano que geraram o mundo que te vive. Tem esse mito dos deuses antigos do Lovecraft que é uma fantasia, lógico. Mas é que a vida na Terra teria sido criada por causa da ação de uma raça de alienígenas superpoderosos, além da nossa compreensão. A parte do terror é que um dia esses alienígenas vão despertar e querer retomar o planeta. E na minha história tem um pouco isso. Na Cidade dos Ratos, eles não têm consciência do mundo na superfície. Isso aqui, geralmente, é um livro do Terry Pratchett. Eu coloquei aqui essa capa do vermelho. Seria uma série de stop motion que se chama Truckers, o caminho ao meio. Mas também tem essa história desses gnomos. Não são os gnomos, são os gnomos. Eles são seres de minutos e eles têm uma vida paralela dos seres humanos. Em determinado momento, eles têm um ramo dessa espécie que vivem numa loja de departamento. E eles acham que o mundo é essa loja. E daí eles têm uma religião baseada nisso. Eles acham que o dono da loja é um deus. O vocabulário deles é todo feito em cima de linguagem de marketing. Bom, algumas referências em relação à ambientação. Você tem aqui essa mescla do mundo arcaico, do mundo de fantasia, meio dos contos de fadas, dos relatos épicos. Uma somatória aqui do mundo da tecnologia. Isso daqui é a Cidade dos Homens Falcão, do Flash Gordon. Você tem aqui a torre, os palácios, gnomos. Só que você tem uma cidade flutuante, que ela é mantida no ar por uma máquina avançadíssima. Você tem aqui esse aqui, o Frank Frazer, que é uma cultura aqui do John Carter de Marte, que foi um bárbaro, da Era das Trevas. Mas, na realidade, isso aqui, ele é um homem aí, acho que da época da Guerra Civil Americana, que foi transportado, logicamente, para Marte. E aqui, você tem esse palácio aqui, que lembra uma arquitetura arcaica, mas você tem aqui o frasinho com algumas verdades para simular uma cultura alienígena, uma arquitetura exótica. E aqui você tem um Evers, referência aí nos quadros de ficção científica francesa. Ele trabalhou também muito com concept art de filme. Dizem que, não posso confirmar isso, mas às vezes eu gostava de fazer essas coisas sobre o floresta e a ideia de Sibê. Ele faz essas coisas de ficção científica, só que meio psicodélicas, até mudando com questões de espiritualidade. Ele faz também muita essa mistura do passado e do presente. Dizem que, por exemplo, uma referência à beleza, com essa paisagem alienígena, alienígena, com o ônibus, com o ônibus, com o ônibus, com o ônibus. Então, essa coisa, a alta tecnologia, com o pretexto, para você ver, é um passaporte para a fantasia. A nave espacial, ela não é uma alta. A nave espacial é mais um tapete mágico. A arma laser é uma varinha de pôndrom. Olha aqui, chegando aqui no trabalho efetivamente, você tem aqui o mundo da superfície, um mundo subterrâneo, o mundo da superfície, o mundo dos humanos tem essa arquitetura mais convencional. Só que já o mundo subterrâneo, necessário ser um estátulo, tem energia elétrica, você tem aqui o personagem que comandou uma máquina, mas ele faz diferença também a esse estilo arquitetônico mais arcaico, nessa mescla do passado e do futuro e do presente também. Mais elementos aqui, você tem uma fábrica, uma aparência moderna, você tem essa estrutura colossal aqui atrás, um gônus mais arcaico, e um pastiche de referências no mundo dos ratos. Você tem uma referência árabe, visantina, você tem aqui uma referência medieval, referência neoclássica aqui, você vai meio que criando um pastiche de referências. O personagem é que é o rei da cidade, ele usa essa coroazinha aqui, mas ele está em uma sala de pesquisa médica e moderna. Algumas referências aqui em relação à concepção dos personagens, você tem mais a questão da antropomorfização, essa coisa de você pegar e transferir para os animais características de seres humanos. É o trabalho do Arthur Racken, que é um ilustrador clássico, a gente viu em inglês, da virada do século XX. Bom, daí, mas isso daqui nesse mundo das fábulas, da ilustração clássica, você tem aqui a Bernardo e Bianca, já na cultura porta, e aqui o coiote, o coiote papalegos, o Chuck Jones, também, e a Bernardo como ser humano, coisa que o coiote não faz. Bom, mais precedentes, esse aqui é o figurinho, esse filme aqui é Things to Come, esse filme não é nem fantasia de ficção, de princípio, nem espada e planeta, tentava ser uma exploração mais séria do futuro, só que aqui eles pegaram e faziam claramente uma referência que é o mundo greco romano, porque você tem, no enredo do filme, você tem um período aí que a humanidade passa por uma era das trevas, de guerra, só que daí eles conseguem resolver os conflitos, e aí tem um período aí de prosperidade, que é um tipo de novo renascimento, Jetsons, que você tem meio que esse entusiasmo com o avanço tecnológico nos anos 60, que é um retrato meio satírico, você pega aqui a roupa de uma família de classe média, e coloca esses elementos meio do plástico, você tem a impressão das estruturas de plástico, essas referências das peles auto-portantes, você consegue fazer todo tipo de curvatura com ele, isso aqui é uma satirazinha, mas é uma coisa que mostra bem, essa estética. Hoje a gente olha para essa concepção antiga do futuro, e a gente fala do retrofuturismo, algumas pessoas achavam que o futuro ia ser, e que também influenciou o trabalho, faço algumas referências à moda dos anos 60, aqui o Goebbels, você tem essa armadura futurista, você tem esse sujeito, parece um barro magro, só que se você gostar de atenção aqui na roupa dele, é uma roupa medieval, é uma série de elementos modernos, de forma trágica, parecem de um bruxo, mas de novo essa imensa, do futurista, está aí no... e do... a recarretura. Bom, e aqui, e eu trago o álbum dela, aqui a Nina, a personagem principal, ela fala o nome dela, aqui ela depois da transformação, mas a roupa dela é um... Bom, ele é pegadinha dos Jetsons, é um vestido, só que feito para se fazer com essas formas modernosas, que parece um desvoador, que parecem elementos assim, dos aerofóbicos, com essa coisa meio retrô, esse broche que ela usa, que é feito de mecanismos, você tem essa estrutura que ela usa sobre os ombros, tem uma capinha, como se fosse com aquelas capinhas que se usava antigamente, o pessoal estava usando essas roupas justas, com o mecanismo, aqui o que se fazia é uma referência naqueles vestidos de saia armada, aqui também falando de antropofiliação, tem muitos personagens, tem esse personagem aqui, o nome dele acaba sendo terror, ele é um personagem que aterroriza a cidade subterrânea, e ele é um personagem, diferente dos ratos, ele pega e tem uma constituição física de quadrúquio, mas ele fala, ele é inteligente, ele consegue manipular coisas com as fotos da frente, mas ele é um gato normal, ele tem a expressão urbana, ele tem essas armaduras, ele tem esses fumaços aqui, de pelo como um gato peça, mas tem essa forma, essa urra, parecem lâmicas, tem esse raul furcado, para mostrar uma criatura meio extraordinária. Já que você vê como são os gatos normais, na superfície, e esse daqui na realidade é um gato robô, é disfarçado, com uma pele de gato, mas ele é assim por baixo. Bom, aqui uma visão geral dos personagens, você pega aqui, não só humanização, você pega essa pessoa jovem, uma pessoa mais fêmea, uma pessoa mais judeza, o sujeito aqui mais magrinho, ou que essa roupa parece uma roupa medieval, com o carro, parece um vestido aí, isso do século XX, mas você tem algumas roupas modernas, que é o sucesso que você sabe, o que faz uma referência ao futurismo, ela tem também essa roupa do turqueiro, ela que já faz uma referência ao presente, uma versão futurista, de uma roupa, de quem faz jovem na rua, ela que é um pouco pegando a referência, dos anos 60, do turismo, e claro que a história, ela vai mais para a caricatura, ela que faz um retrato totalmente sério, ela tem até um mendigo, uma versão esfarrapada da luta, que se usa na cidade, e assim, de antecedência é isso, agora falando um pouco da execução do trabalho em si, você tem as etapas aqui da produção, não é histórico, as etapas são, primeiro roteiro, desenho, arte final, colorização, determinamento, bom, roteiro você não vai desenhar direto, você escreve histórico, diálogo, enfim, nos quadros, desenhos, isso daqui é uma, eu trabalhei digitalmente, no trabalho tradicional, geralmente você faz primeiro desenho a lápis, que você pode pegar, apagar, mudar, e na etapa seguinte você tem o arte final, que tradicionalmente é feito com um manquinho, você pega, ou você pega o desenho, uma prancha com desenho em lápis, ou você coloca numa mesa de luz, e coloca uma mesa por cima, uma das paredes, passa numa outra folha, aqui, no meu caso, eu trabalhei digitalmente, então essas duas etapas aqui ficam meio distintas, mas eu vou mostrar, quando eu trabalhei, colorização, como ela me propõe, você pega a arte, a arte preto e branco, as linhas pretas, e preenche com cor, e por fim, literariamente, você coloca os balões, os balões, a cena, etc, os diálogos. Bom, vou mostrar rapidamente aqui como ela, a página que eu tenho aqui, eu tenho aqui, página 38, tem aqui uma miniaturazinha, do esquema aqui da página, do quadro, expressão da cena, aqui, o lado do personagem, o diálogo, aqui eu coloco, o título de cada página, que é o que eu chamo de drone, nessa página, eu faço isso para conseguir pegar, foliar rápido, e lembrar o que se trata, cada página sem ter que ler, bom, aqui o rascunho, tudo isso aqui é digital, aqui é uma etapa seguinte, se eu poderia chamar isso aqui de esboço, já tem um desenho mais proporcionado, a perspectiva correta, aqui é dessas expressões, dá para ver aqui, essas guias aqui de perspectiva, aqui esses desenhos, essas construções aqui, eu já usei ferramentas assim, de desenho, do programa, alguns do vetor, alguns elementos aqui, que facilitam o trabalho, para pegar os que estão mais definidos, os personagens, isso aqui seria, para você desenvolver a régua da técnica manual, isso aqui corresponderia ao lápis, da técnica tradicional, isso aqui você poderia chamar, de inclinar, uma limpeza dos braços, e finalmente, aquilo que seria o ar de final, o que eu pego aqui, termino de fazer os pesos, das linhas, coloco os contrastes, nas áreas pretas, aqui está difícil de ver, mas é aquele tipo, são os pontinhos pretos, isso aqui você consegue gerar, no computador, isso aqui é o, seria a arte, para o integrador definitivo, e aqui você tem, o treinamento, se eu faço um outro meio, uma outra camada, eu criei tudo isso aqui, na realidade assim, tudo dentro dessa, esse desenho aqui, tem que ter um embaixo, dos balões, se você quiser pegar, e mudar o texto, que está nos encontrando, eu posso, ele é de dar tudo, e por fim, colonização, você pega, esse preenchimento, aqui das áreas de rua, uma camada do quezinho, alguns tons, bom, isso é uma panorâmica, aqui da execução, você tem aqui o roteiro, o próprio roteiro, tem etapas, você tem aqui, a criação do enredo, o roteiro, e a decupagem, o enredo é mais básico, quando você pegar, e criar minhas, gerais, o que acontece, o personagem pegou, foi até, encontrou um laboratório, tal, o subterrâneo, ela deixando uma máquina, que tem surmo, ela cai no buraco, e ela encontra a cidade, dos ratos, e tal, em linhas bem gerais, como é a história, já o roteiro, é como se fosse um roteiro de filme, que você pega, define todas as etapas da história, define os diálogos, também na realidade, os diálogos, eu defino mesmo, a etapa seguinte, que é a etapa da página, que é quando você organiza a história, na página, são 46 partes de quadrinho, 10, 11, primeira página, são o primeiro ato, na introdução, umas 24 páginas, 24 páginas, são o desenvolvimento, 10, 12 páginas, são a conclusão, e daí, sabendo disso, você vai pegando página por página, vê o que acontece, e decidindo, o que acontece em cada um dos quadros, e daí, você também definir, os diálogos, porque é interessante, às vezes, você pegar e, decidir o diálogo, se for a dinâmica, entre os quadros, uma definição, a história de quadrinhos, é uma narrativa, com imagens justapostas, e sequência, questão de justapostas, é que você tem uma típula, com a outra, com a mesma superfície, aqui no caso, eu usei, aqui o grid, me põe aí, o grid do quadrinhos, franco-delga, que é uma página maior, ele tem aqui, três colunas, e quatro linhas, já que está falando aqui, da página, lá, dos elementos da história de quadrinhos, a página, como o Weisner fala, é a única constante, mudada do quadrinhos, o quadro, muda de forma, muda de tamanho, a tira também, muda as dimensões, muda de quadros, a página é sempre igual, então, você tem aqui, na página, você tem a tira, essas elementos, essas substâncias, como é um conjunto, aqui, de quadros, geralmente, aqui no visual, você tira vertical, também, às vezes, e o quadro, também, a tira também, se acompanha. Alguns exemplos, aqui, de como eu usei, a recupagem, aqui, a grelha, de três por quatro, mas, olha, eu só fiz dois quadros, aqui, eu fundi os três quadros, fiz uma tira de um quadro só, aqui, olha, fui fazendo uma compressão, né, do quadro, esse quadro mais aleijado, aqui, fui contribuindo, um quadro mais denso, os prêmios, você vai pegando, dando ênfase, né, manipulando o ritmo, da narrativa, e também, mais aleijado, mais comprido, mais aleijado, aqui também, aqui, eu peguei, mudei também, a altura da tira, são quatro tiras, aqui também, mais aleijado, vai comprimindo, aí tem mais compressão, aqui, aqui comprime um pouco mais, aqui, comprime também, porque também, que lindo, aqui uma questão, você tem também, quatro linhas de altura, vocês tem aqui, esse quadro, esse é uma tira que pega, e fica na vertical, aqui também, esse quadro aqui, tira na vertical, inclusive, eu evitei pegar, essas falhas aqui, para não parecer, isso daqui, é uma tira sola, aqui eu fiz uma, grelha, mais semelhante, da mesma, dos americanos, três linhas, aqui só duas linhas, aqui não tem, diferença de compressão, entre os quadros, como se fosse um ritmo assim, para a tira, pá, 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 cada um, eles tem o mesmo peso, mesma duração, na parte, aqui, também peguei de medir, em duas a parte, mas uma tira vertical, um quadro lúbico, e tira vertical, por exemplo, para baixo, essa aqui é uma tira horizontal, e tira vertical, de novo, porém, cuidado, que eu não alinhava, não parece que é uma tira contínua, bom, eu já comentei, naquela narrativa dos quadros, mais em sequência, a gente está posta, pegando aqui, emprestado um conceito, do Scott McCloud, que escreveu um livro, em teórico sobre quadrinhos, chamado, Understanding Comics, de Inviso Bollard, mas ele fala, dos tipos de transição, que tem entre os quadros, você vai lendo, quadro a quadro, em uma sequência, e o que acontece, entre dois quadros, você tem um, cabe ao leitor imaginar, outras pessoas, pessoas de cinema, chamam isso de montagem, você tem os cortes, e daí o leitor consegue, criar essa ligação entre os dois, no caso, o McCloud, ele chama de fechamento, no livro dele, ele tem a categar, estipular, tipos de sequência, aqui no caso, uma página de, transição de ação a ação, você tem mesmo sujeito, aqui a linha, que é o sujeito da ação, só que na da quadra, você tem uma ação diferente, ela está, ela do grau, ela tem um on-star, a ideia é que ela, ajoelha no chão, naquela forma de sujeito, e o recado, outra forma aqui, de transição, é a transição, de sujeito a do sujeito, existe um pouco mais, no leitor, você tem que fazer um salto, um pouco maior, sujeito a sujeito, porque você tem aqui, um sujeito, a ação, essa personagem aqui, essa senhoridade, e o outro quadro, tem outro sujeito, que é, as meninas aqui, elas têm um arrepio, assim como ela falou, ou seja, dois quadros, cada um com sujeito diferente, cena a cena, quando você vai para uma, você vai para uma outra ideia, um outro lugar, um tempo mais distante, você tem essa cena aqui, uma área fechada, e aqui, é na cidade, aspecto, aspecto, é quando uma câmera vai, circulando, com diferentes aspectos, da cena, além da tápera, mas aqui você vê, essa porta, é que você vê, uma estátua da porta, aqui alguma, dos especiais, que eu fiz de quadro, aqui você tem, uma imagem pontinha, lá, tem um gato gigante, aqui, no fundo, só que eu peguei, separei, mostrei cada uma das etapas, aqui da linha, um side-fim, isso que o gato percebe, na verdade é nada, que eu jogo o rabo, dele na frente, e para a marcha dela, os notos de jogo, no quadro, a gente imagina, cada quadro, é um movimento de uma sequência, você pode fazer, momentos diferentes, com o quadro único, você tem aqui, isso aqui não são fantasmas, nesse ponto, na cena, você tem aqui, você tem esse personagem, pelo menos, aqui na cadeira, depois o tamanho, tudo aqui, ninguém, aqui para esse lugar, esse é a linha, tudo indo aqui embaixo, cada um, a um momento aqui, de uma sequência, de uma sequência, outra coisa também, aqui é uma subversãozinha, da de grid, que eu peguei, e escolhei esse quadro, aqui da grelha normal, porque se eu tivesse colocado, esse quadro todo alinhadinho aqui, você vai ver, esse aqui, depois esse, depois esse, depois esse, desse junto aqui, eu peguei, com essa borda aqui, desse quadro maior, para você, fica mais claro, você vai ver esse aqui, depois esse, depois sempre a carga, é um truquezinho aí, para meio que violar, na ordem visual, da cena, uma brincadeira aqui, com o formato do quadro, meus quadros, geralmente são, são retos, e aqui, esse quadro parece aqui, uma formacinha, uma metomita, ou flashbacks, que é uma cena, que aconteceu no passado, e isso aqui, é um meta quadrinho, que é, essa página, os quadros, meio que se fundem, viram quase, uma escritagem só, aqui eu quis apresentar, nessa notícia de jornal, que eu tinha, um evento importante, que aconteceu, na cidade subterrânea, daí eu pensei, eu faço aqui, como se fosse um jornal, colocado em cima da página, sobre o quadro, que tem essa tia, colocada em cima, do jornal, e vamos falar um pouco da arte, o Andrew Loomis, era um artista comercial, que escreveu uma série de livros, ele divide, esse tema do desenho, em anatomia, perspectiva, composição, luz e sombra, cor, mídia, e por conta disso, eu vou pegar, fazer alguns comentários, sobre o quadrão, desses itens aqui, na apresentação, aqui falando de anatomia, ele fala que, realismo, constilização, essas questões diferentes, em relação à representação, da vida, da educação, você tem aqui, o trabalho manual, mas vocês podem reparar, aqui, tem um certo grau, de estilização, mas ainda assim, uma representação, da anatomia dos personagens, bem realista, bem necessária, esse trabalho, é custo, no final de sessões, que você tem, não só uma simplificação, grande, dos traços, você tem formas, bem assim, bolas, você não tem uma detalhe, da musculatura, do braço, do gargão, o rosto, ele é bem simples, mas isso daqui, é um negócio, que é eficiente, porque é uma coisa, que é feito para, não tem uma sensibilidade, do desenho, você olha isso daqui, você não tem muito, se distraindo do desenho, você não tem dificuldade, em reconhecer, o rosto humano, que é a causa do rosto, de uma pessoa, que se pareça com a Mônica, mas a gente bate o olho aqui, e conhece o ser humano, isso é uma coisa, que curiosamente, é um negócio, que a gente aceita, com muita facilidade, quase como se a gente, projetasse, a ideia, de ser humano, nesse desenho, até o pessoal, em robótica, eles tem um conceito, que é, eles chamam de, não canivado, o pessoal tenta fazer, a relação do robô, exatamente com o ser humano, dá aquele estranhamento, porque é uma coisa, igualzinho ao ser humano, mas não totalmente igual, o senhor fica, é como olhar aquelas estátuas, em um museu de cera, a gente parece uma pessoa, ou não parece, o desenho, esse desenho, mais do cartão, mas a gente usava, não só esse problema, a gente usava, um trabalho infantil, uma coisa que, desce redondo, para vocês, no fundo, o meu trabalho, ele é mais parecido, com o robô, eu sou bem mais parecido, por isso, o seu nome, que é curto lá, da vez, né, só que aí, apesar do trabalho, isso é um pouco mais detalhado, como eu não ouvi, mas ainda assim, você tem, ó, uma simplificação dos traços, uma brincadeira, de proporção, sem falar, um fato, de antropomorfização, eu pegando, o rato, eu pulmonizando, eu pego e também altero, né, as proporções, a cabeça, que é uma cabeça, uma cabeçona muito grande, né, esses traços, muito curtinhos, e você vê, a pada, e o, e o, 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 você tem, não só simplificação, mas também uma manipulação das proporções. Bom, antecedentes aqui, não só a desestimização, como antropomorfização, trabalho aqui, dos estudos de livro, daquele fato novo, esse aqui, o trabalho de uma jugularida, né, um quadrinho bem mais recente, acho que é de dois, isso que são os dois, ele não está saindo, saindo, um dos novos, né, o Black Set, que pega e conta, sobre o mais realista, mas ainda assim, um pouco, meio desestilizado, e tem aqui, ó, isso deve ser um benefício de livro, mas são animais humanizados, né, trabalho aqui, o fracão, né, também, estilização, né, eliminação de detalhes, e manipulação das proporções, é que são dois adultos, mas que se acabeçou, em forma de bola, você olha, isso daqui é estranho, né, por causa desse efeito, da estilização, e aqui, trabalho você no Pezuca, que é um astro boy, ó, bem estilizadinho, né, é um cabecinho aqui, tá, se o rosto, eles são dois cílicos, no cacinho, na boca, ou cacinho, no nariz, e até tem aqui, isso aqui é um robô, né, mas ele, ele já falou que ele tem um rosto humano, né, mas enfim, essa, essa, mais essa mergulhante que eu peguei, tem que pegar, a estilização, para uma especialidade, mas mesmo em estilização, você tem tipos de diferenças, né, você poderia fazer um trabalho como aqui, né, você tem um sentimento da alma, você tem um model x, você tem um da alma, que é bem estilizado, simplificado para facilitar a animação, ainda assim, você tem esse espírito, um certo da segredo anatômica, né, um raciocínio, imaginar um personagem, um personagem, um personagem físico, e desenhar uma emoção diferente, diferente, por exemplo, aqui do pessoal, o estúdio UTA, era um estúdio dos anos 50, que era um era que tinha uns animadores querendo trazer conceitos, aí, design, de arte moderna, para animação, então, eles começavam a pegar assim, não, não preciso pegar e sugerir uma dimensionalidade, de massa, aqui, porque o personagem não diz, não posso pegar e fazer um personagem aqui, ele parece um recorte de papel, e também, assim, não preciso pegar e respeitar a estrutura óssea, imaginária do personagem, ó, aqui eu posso pegar, e fazer um personagem como se fosse uma peça de borracha, assim, eu pego essa forma, de uma manímpia, o seu, quando eu vi um arco, né, o braço, o braço do médico, virou também, parece uma banda de borracha, e no caso, aqui, esse aqui é o, por exemplo, Marco Coimboi, e o meu trabalho, ele é mais próximo disso daqui, apesar de você ser menos realista, você tiver uma, eu pego esse conceito, é do, acho que um sólido, bom, isso aqui é a anatomia, perspectiva, quando você está desenhando, você pode tentar reproduzir a perspectiva de forma mais realista ou não, no caso, esse Ernie Norton, é um cara que trabalhou aí, também, acho que, por volta dos anos 50, com o estúdio da Warner Brothers, isso aí também, da época do Michael Mannbois, né, o pessoal da Warner Brothers, também quis pegar e tentar um pouco, com técnicas de design, de arte moderna, esse negócio aqui parece uma casa maluca, esse aqui consegue, em princípio, concretos e perspectivas, você tem uma série de técnicas, perspectivas, para você pegar esse novo espaço, de funcional real, como você tem aqui, no trabalho, aqui do Itiqueta, isso aqui é uma página, do Padme, que se chama Crime Free, mas, ó, como ele pega e respeita aqui, as regras de perspectiva, isso aqui realmente parece, um espaço de dimensionado, parece que é fundamentalmente mais, estimizados, mas ele pega e faz esses construções, de perspectivas, e é, nas realistas, existe uma série de técnicas, de desenho de perspectiva, que você faz para conseguir esse efeito, se abriu-se uma varilha do horizonte, todo um ponto de fuga, são construções geolétricas, que você produz, ou se um resultado como esse, aqui o Hermo Norde pegou e falou, não, não é isso que eu quero fazer, e fiz isso aqui, que parece uma casa maluca, tem um trabalho lindo, assim, não é que isso aqui está errado, isso aqui está certo, são construções diferentes, no caso, eu peguei e fui mais, por uma linha como essa, melhor, de uma outra vez, que eu não faço ser tão detalhado, assim, mas é que eu quis fazer isso, como história de aventura, para despegar e meio que, estabelecer aqui um mundo, mais convincente, mais realista, né, para você pegar e sentir o peso, né, do enredo, e até aproveitando para falar, essa coisa de você pegar, colocar um personagem mais destilizado, um cenário mais realista, o Scott McCall também chama isso de fica máscara, porque você, assim, você perguntar um personagem, faz o personagem pinto, destino mais perto do mesmo, mais destilizado, você vê que o leitor tem uma identificação com o personagem, só que, o leitor não vai ter uma identificação com o cenário, o cenário pode ser mais objetificado, de certa forma, se for um cenário mais realista, ou até como se o leitor mergulhasse, assim, o que ele está vendo aqui. olha, eu lembro aqui, você pega aqui, tinha um traço bem mais sintético do leitor que é grande, só que, só que ainda assim, ele usa aqui uma perspectiva correta, até para imaginar, esse castanho, isso no mundo real, todas as construções aqui, aqui no horizonte, é um traço, se não um traço bem sintético, mas ainda assim, com um certo grau de realismo. O fato é que essa escola, aqui no desenho que eu vi, faz parte, que na verdade, ele criou, é bem a clara, essa coisa, você tem um traço bem sintético, sem muita chura, sem muita área do preto, você tem os traços, com a espessura mais ou menos, constante. pelo caso aqui, o mínimo, varia o mais, que são traços, mais armada de preto, mas ainda assim, eu pego e uso, a perspectiva mais correta, mais construídinha, das regrinhas acadêmicas, só que os personagens, utilizados, e uma vela sintetizada também. Bom, só para pegar e fazer uma panorâmica, sobre a perspectiva perspectiva, para entender, por como se quis, o técnico perspectivo, você pega aqui, você tem aqui a linha do horizonte, que fica a altura do horizonte, observando a cena, e aí você tem aqui, todas as linhas em profundidade, convergem aqui, o ponto de fundo, que fica na linha do horizonte, isso é quando você tem, uma visita frontal, se você está olhando para o canto, você tem uma linha, de dois pontos, você tem aqui a linha do horizonte, você tem aqui, as linhas em profundidade, nessa direção, convergem para o ponto de fundo, e as linhas em profundidade, nessa direção, convergem para o ponto de fundo, e fica fora, aqui, do quadro, perspectiva de três pontos, basicamente, você pegar, se você olhar só a perspectiva dos pontos, você olha para cima, então, todas as linhas aqui, estão em profundidade, como, sei lá, você tem aqui, as linhas convergem para o ponto de fundo, as linhas convergem para o ponto de fundo, aqui, e um ponto de fundo, a zero e tal, que as linhas não convergem para o ponto de fundo, aqui e fora, isso não é um termo acadêmico, isso não é um termo pessoal que eu uso, que eu chamo de um ponto meio de fundo, e você olhando aqui, funcionalmente, assim, é uma perspectiva de um ponto só, mas você tem, na realidade, você tem uma leve inclinação, no olhar do observador, mas o visual, essa é uma convérgica, mas convergem para o ponto de fundo, aqui e fora, uma história, aumentada com essa inclinação dos elementos, mas convergem para o ponto de fundo, isso tem um ponto aqui, daria para você, feito uma perspectiva de um ponto de fundo, a soma, isso aqui eu acho que é um pouco mais natural, para o desenho. Bom, gente, falando um pouquinho de compulsão, o que é a composição? A composição é o modo como você distribui os elementos, desde o enquadramento, desde o desenho, isso tem a ver com a coisa do posicionamento, as dimensões dos elementos, a composição dos outros, a composição do quadramento, a composição é isso, você pega, você trouxe isso para pegar, gerar um equilíbrio, para pegar e enfatizar mais ou menos certas coisas, enfatizar outras, e aqui no caso, para falar um pouco sobre isso, eu peguei a entrevistada, uma linguagem cinematográfica, não esqueça de planos, que são meio que esquemas, meio pré-definidos, proporção, levando em consideração, a proporção do personagem, do quadramento. Então, começando aqui, plano panorâmico, é quando você pega e tem aqui, uma ênfase na meditação, e os personagens estão em uma dimensão quálida, estão quase sem distância, você tem aqui, isso aqui é um palácio colossal, esses pontinhos aqui são as pessoas, isso aqui são os cabos, plano geral, é quando você pega, você tem uma ênfase maior no personagem, você tem um personagem de corpo inteiro, e você estabelece a relação do personagem, com a meditação. plano americano, esse plano, em que o personagem aparece de novo, o joelho para cima, da coxa para cima, isso daí, no início do cinema, antigamente, você tinha basicamente só o plano geral, o cinema era quase um teatro filmado, você aproxima mais a câmera, para você ignorar os pés, que geralmente você tem o corpo, traz a expressão, e você tem aqui um rosto, os braços, então o plano americano surgiu disso. Você tem o plano médio, esse plano aí, que você vê no canal jornal, que é meio que do peito para cima, e aqui o plano detalhe, quando você chega bem pertinho do personagem, você pega, tem ou o rosto, ou a mão, ou até o NL de cena, você tem uma mesa, você enfoca, sei lá, uma caneta, que é assim da mesa. Falando aqui de luz e sombra, tradicionalmente, o quadrinho, ainda mais assim, o quadrinho mais antigo, que você tinha uma, se você era impresso em jornal, não tinha muita qualidade de impressão, então, frequentemente, os caras faziam uma arte final robusta, palha super forte, traços grossos, e usavam cor chapada, daí você conseguia fazer os desenhos sem perder resolução, apesar de você fazer um detalhe muito pequenininho, e aí você tem uma qualidade de baixa impressão, e você não vai conseguir enxergar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com tudo isso, o pessoal, traducionalmente no quadrinho, você recebe só, resolve a luz e sombra, na arte, clipe branco, e a minha cor, dá uma influenciada, na realidade, efeito de luz e sombra, mas, em modo geral, o brusco do trabalho é feito pela arte final, áreas de preto, sombras, você consegue pegar e já retornar todos os contrastes na arte final. E aqui, de novo, para pegar, eu vou fazer uma diferença, sabe, mas que a gente tem uma arte mais estilizada, tem aquele trabalho do Anjo do Clube, ele pega, ele faz uma arte em algum contraste, e eu escolhi essa imagem aqui, porque ele pega, e quase, quase não tem contorno aqui, só um anjo aqui preto e branco, mas não tinha cinzas. Já o Asterix, além de ser estilizado, o Asterix, ele é definido, ele é bem mais suado, ele se trabalha com sombra, e ele é todo, e as formas, de modo geral, são definidas por fim, mas, de modo geral, as formas definidas por contorno, mas o contorno é uma distração, é um construto intelectual, não existe controle na vida real, e aqui, é como se eu pegasse uma foto pequena, também faz o contraste, é só uma foto pequena, e sempre em uma linha, é um comportamento mais realista. e no meu caso, eu peguei, eu peguei, e fazia esse traço, traço aqui, com o contorno, ele é bem mais próximo, também, do Asterix, que o meu, que trabalha com o adjetor, tem aqui, contorno, contorno, tem aqui, sombra própria, frente e espaço do personagem, sombra projetada, no meio, frente e espaço do corpo, aqui, bom, aqui eu trabalho com o sombra, com os personagens, aqui usando um pouco de retícula, na verdade, antigamente retícula, você comprava uma, tipo, um adesivo transparente, que tinha essas pintinhas, isso aqui, isso aqui não é, não é um tom de cinza, são várias pontinhas, que tem um cinza, antigamente você comprava um negócio desse, que era um dedo de transparente, você colava, na folha de quadrinhos, pegava um estilete, que cortava na área, que você queria, e tirava o resto, hoje em dia, você faz isso, eu acho que vai para você, mas enfim, tem aqui, esses cinzas aqui, por exemplo, escurecer, esse tipo, esse prato de diferenciador, essa torre caída, tem essa parte superior, esse tipo de cinza, tem uma retícula, para escurecer em cinza, personagens, esse personagem, tem um plano mais eliminado, está branco, escurecer aqui, jogando preto, aqui nesse braço, esse camadeiro, de uma forma, sabe, escura, eu peguei e joguei, sombras pesadas, você está vacinando tudo, eu joguei, os focos de luz, você tem aqui, predominantemente, preto, aqui, já está mais um lugar, você tem a luz, a luz da casa, tudo isso daqui, claro, levando em conta, a forma dos objetos, aqui é um ambiente, fechado, com a luz intensa, próxima, tem aqui, você tem essa sombra, um reflexo, um talho, esse robô, aqui até, eu entendo a brincadeira, desse movimento aqui, da pata, do robô, aqui é quase um explosão, de luz, aqui no chão, aqui tem foco, de luz aqui, com fundo preto, aqui, interior de um cano, cheio de água, com escura, você só vê, os fiapos, e tudo isso, desenvolvido no preto, só que, eu também fiz um pouco, de sugestão de luz, com a cor, aqui por exemplo, você tem essa, parte iluminada amarela, da cidade, com essa parte, as pessoas estão aqui, sob a sombra, do prédio, a sombra roxa, aqui também, tem essa sombra, aqui do lugar, da marum, dessa, dessa, projeçãozinha, aqui do prédio, e aí você sabe, que você tem aqui, parte das personagens iluminadas, ó, mesma coisa aqui, contra luz, luz quente aqui, bom, falando um pouco de cor, aqui gente, eu peguei, usei, pra fazer a colonização, também usei, teoria cromática, o circuito cromático, as cores primárias, somando as cores primárias, nas secundárias, e você vai querer, vivendo as cores, usando o circuito cromático, pra encontrar, e relações, né, essas cores aqui, opostas do circuito cromático, são as cores complementares, mas tem muito, uma relação de oposição, assim, então aqui, o amarelo, contrasta do roxo, né, escavadeira amarela, sombra roxa, personagem roxos, e amarela, amarela. Corres anal, essas cores vizinhas, aqui no circuito cromático, elas tem, uma, uma, uma agonia entre si, então, fica aqui parecendo, quase uma foto verde e branca, tem, quase não tem contrasto, vai do azul, até o violão, cores quentes e frias, é o explicativo, essas cores mais quentes aqui, cor, amarelos, aranjos, cabelos, verdes, azuis, roxos, aqui são, umas cores frias, uma posição, com os centros quentes, uma posição, com os centros frios. Não vale a pena falar, com a variaçãozinha, do sistema de cor, os personagens, em princípio, a roupa deles, eles próprios, tem uma mesma cor, mas dependendo, da inundação, vai variando aqui, uma aparência da cor, naquilo que está mais roxo, com as cores, que vemos, naquilo que está roxo, que está mais rodeado, cor como informação, salve o superficie azul, salve o superficie amarelo, os personagens são todos robôs, amarelo, não tem que fazer os olhos, eles azuis, o gato tessa, o azul, é desse ponto, são todos robôs, uma coisa azul. Falando aqui, de mídia, esse é o sexto item, do Lumes, de desenho, é a mídia, pega aqui, tradicionalmente, você tem a braça, um pouquinho, uma aquarela líquida, eu peguei, isso aí, em camadas diferentes, braço preto, cor de base, na chapada, o bocacamento, e o deterioramento. O balão aqui, agora, já é de deterioramento, a parte de trabalho, é o balão de forma percundido, esse balão arrepiado, que é o braço, o gato, que é o nosso meio tenebroso, esse balão que escorre aqui, é o nosso meio, é o falamento alterado, aqui é uma fonte menor, com o pontilhado, aqui o balão, é um, é só fala do chichando, isso aqui é um recordatário, como vocês falam da RACENO, e aqui esse balão quadrado, com o relâmpago, com o set, é uma voz de máquina, e aqui tem um grito, uma voz mais alta, é aqui um grito mesmo, esse balão, com tudo esse balão aqui, com essa aura aqui, que é para destacar mais, e aqui você tem o grito, vou enfatizar algumas coisas, vou mostrar uma voz mais alta, e uma matopeia, você pega e faz o formato da letra, para afetar a Eclips, é a natureza do som, aqui ela bateu a cabeça, a letra tremida, aqui o, o bip, desse aparelhinho, aqui como se fosse saltando, essa grande, do arruíba aqui, do bar, o cardinal de cá em cima da mesa, essa letra tremida, aqui de um, de pele, de um coronão, ou seja, afetar a Eclips, é a natureza do som, dá uma matopeia. E é isso, gente. Aplausos! 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 Aplausos!